Por meio de comparativa entre países da América Latina, o Brasil lidera a colocação quando o assunto é geração de lixo. O país representa 40% do total gerado, ou seja, 541 mil toneladas por dia. Os números são da Organização das Nações Unidas do Meio Ambiente. No aterro sanitário de Patos de Minas, por dia, são descarregadas 120 toneladas de lixo urbano. São cerca de 3.500 toneladas por mês, em média, que tem chegado aqui ao aterro sanitário. E a gente tem essa expectativa de fim de plano de receber no máximo mais umas 40, 42 mil toneladas. Após 10 anos ativo no município, o local em breve poderá ser desativado. É que por aqui só poderão ser recebidas 40 mil toneladas de lixo neste ano. Após isso, o aterro sanitário estará totalmente ocupado. Ou seja, sem espaço para receber o lixo produzido no município. Nós temos uma expectativa reduzida de um ano de prazo. Com a conformação que se tem hoje, a gente espera receber resíduos por mais um ano. Só que já tem se buscado, inclusive a Concerbras foi autora de um anteprojeto que foi protocolado lá na prefeitura, para que nós possamos fazer a ampliação dessa obra, relocando uma área de reserva. E essa ampliação permitiria mais, pelo menos, 4 a 5 anos de disposição de resíduos. A expectativa é que um novo local sirva como aterro sanitário. Enquanto isso não acontece, a consciência da população na produção de lixo pode evitar um colapso neste sistema. Uma vez que, por mês, são produzidas cerca de 3.500 toneladas de lixo urbano. A gente tem aí uma expectativa de conscientizar a população para que gere menos resíduos. Eu, particularmente, tenho dados aí, como eu te disse, 3.500 toneladas por mês em média. E essa geração é uma crescente. Essa geração cresce 3% ao mês. Então, a gente está numa situação que demanda uma nova área, demanda projetos, demanda engenharia. E a população se conscientizando de que a geração de lixo tem que diminuir, vai diminuir, consequentemente, os custos para o município.